Olá irmãos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, autor do livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, que você encontra no site da Amazon. Amazon Brasil, Amazon Estados Unidos, Amazon Europa, Amazon Japão. É o fruto de 20 anos de pesquisa que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. O vídeo de hoje tem por tema responder a umas perguntas que eu ando recebendo sobre vida após a morte. Algumas pessoas estão perguntando se na ressurreição elas vão ficar com as mesmas pessoas, como é que vai ser. E aí eu preparei essa palavra para hoje e essa palavra, o vídeo de hoje, fará parte da playlist Tanatologia. Tanatologia é o estudo da morte, o estudo a respeito dos mortos, faz parte da escatologia bíblica. Dentro da escatologia, os assuntos ligados à vida após a morte, o estado intermediário dos mortos, para onde nós vamos, dizem respeito à escatologia individual. E dentro da escatologia individual, o ramo Tanatologia, Tanatos do grego mais logos, portanto Tanatologia, é o estudo da morte, o estudo dos três tipos de morte que a Bíblia fala, morte física, morte espiritual e morte eterna. E o vídeo de hoje eu quero trazer uma palavra que eu espero traga alguma reflexão para você. E em seguida de assistir a este vídeo, eu convido você a maratonar no YouTube canal A Hora da Escatologia, a minha playlist Tanatologia. Eu dei até um print nos videozinhos, nos títulos, para que você possa ver. Então se você está assistindo pelo Instagram, ao lado deste vídeo tem ali um print da playlist Tanatologia para você ver o que é que você vai encontrar lá. E eu tenho certeza que ao maratonar essa playlist, você será cheio de conhecimento. O primeiro texto que eu quero ler aqui é 2 Crônicas 21, 20, que diz assim, Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no na cidade de Davi, porém não no sepulcro dos reis. Esse texto, gente, ele me chama atenção há muitos anos, porque é um rei de Israel que reinou, e ao morrer não deixou de si saudades e ele, o seu reinado, não foi bom, a tal ponto de que não foi permitido que ele ficasse no sepulcro dos reis, onde os outros reis eram sepultados. Isso faz com que nós pensemos de que maneira que nós estamos passando pela vida, no que se refere ao modo de nos relacionarmos uns com os outros, a maneira que nós encaramos a vida, a nossa empatia ou falta dela, a reflexão toda que fazemos aqui, porque o Tiago disse que a nossa vida é como um vapor, não é, que passa. Então, quando eu leio, sempre quando me chama atenção, quando eu leio esse texto, ele sempre me chama atenção pelo fato de morreu sem deixar de si saudades, e sequer foi permitido que ele fosse sepultado junto aos outros reis. Aqui o texto está falando de Jeorão, irmãos, que Jeorão não foi um bom rei. Então, o próprio Salomão disse que às vezes o dia do luto é melhor do que o dia da festa, no sentido da reflexão, porque é diante de situações como essa que nós pensamos o que é que nós temos feito da nossa vida, como é que ela tem acontecido. E Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vai dizer que se nós esperarmos a Cristo só para essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então existe toda uma história da vida do porvir, do qual a Bíblia fala muito, e você vai encontrar muito sobre isso no meu livro, Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo, e nessa playlist que eu organizei especialmente por causa dessas perguntas que tem chegado. Então se você entrar no YouTube e busca canal A Hora da Escatologia, Pastor Rodrigo Oliveira, você vai clicar em playlist e vai acessar a Tanatologia para compreender o que é lago de fogo, o que é inferno, o que é estado eterno, o que é juízo final, gente. É muita coisa interessante, o que é a ressurreição do último dia. Você tem dúvidas com as quais o cristão pode ser cremado ou só pode ser enterrado? Tem um vídeo lá explicando isso. Elias, João Batista era a reencarnação de Elias? O que é estado intermediário dos mortos? O que é EQM, experiência de quase morte? Todos esses assuntos eu trato na minha playlist de Tanatologia. Eu tenho um amigo que, de época de mestrado, ele escolheu falar sobre vida após a morte, sobre estado intermediário e o meu mestrado foi baseado no assunto que deu mais força a esse livro, que é Mateus 24. A minha especialização se dá em explicar o contexto de Mateus 24, o Apocalipse, a escatologia de um modo geral, a partir do Sermão de Jesus. Por isso eu costumo dizer que Mateus 24 é um dos textos mais mal compreendidos da profecia bíblica. E aí esse meu amigo decidiu falar sobre vida após a morte. E às vezes nós estamos com a cabeça tão cheia, tão ocupado, e ele me disse assim, por que eu estou dizendo isso de cabeça cheia e tão ocupada? Porque a coisa estava diante dele, mas ele não conseguia enxergar. Ele falou, Rodrigo, eu não consigo encontrar um texto bíblico de um herói da fé, alguém que seja realmente uma representação da palavra de Deus, afirmando a vida após a morte. Eu não tenho encontrado esse texto. Aí eu disse, amigo, não vou falar o nome dele, amigo, como é que você não tem encontrado o episódio com Davi e Betsebe? Como assim o episódio com Davi e Betsebe? E aí, irmãos, eu abri, que é uma outra reflexão muito forte a respeito da morte, eu abri para ele 2 Samuel capítulo 12, versículos 21 ao 24, que traz uma profunda reflexão a respeito desse assunto e mostra como que Davi, por exemplo, o rei Davi, para a qual ele empresta um tipo messiânico, ele crê na vida após a morte. Segundo Samuel 12, do 21 ao 24, Disseram-lhe seus servos, O que é isto que fazes? Pela criança viva, jejuaste e choraste, porém, depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão. Respondeu ele, Vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, Quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Forte, né irmãos? Aqui nós estamos no versículo 23. Aqui é o caso de Davi com Betseba. Davi engravidou, né? Daquela relação que eles tiveram do adultério. E essa primeira criança adoece e chega ao ponto de morrer. Acontece que quando ela está doente, Davi está jejuando e tal. Quando ela morre, ele se levanta, lava o rosto, come e segue a sua vida. E aí ele é repreendido pelos seus súditos, pelas pessoas que lhe acompanhavam. Davi, o que você está fazendo? Agora o menino morreu e você vai comer, beber, lavar o rosto e vai se lavar? Aí ele faz essa afirmação que eu disse ao meu colega que estava fazendo mestrado nessa área, que é o versículo 23. Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Davi tem certeza que um dia ele irá ao encontro dessa criança e lá ele acerta as contas com ela. Davi tem certeza da vida após a morte. Isso é muito profundo, isso é de uma profunda reflexão. E fala sobre esse juiz, essa consequência que acabou tendo essa atitude. Porém, não fica aí, porque o versículo 24 mostra a misericórdia de Deus para com Davi, para com Betseba. Olha o versículo 24. Então, Davi veio a Betseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão e o Senhor o amou. Então, diante dessa reflexão a respeito do estado intermediário dos mortos, da morte, eu quero dizer para você o seguinte, enquanto há vida, há esperança. Sejam lá quais forem as situações pelas quais você está passando e o que tem acontecido na sua vida até aqui. Enquanto há vida, enquanto você estiver vivo, você tem fôlego para mudar, força para mudar. Você só precisa confiar em Deus, você precisa acreditar em Deus, depositar nele a sua confiança através da sua palavra, conhecendo a sua revelação e seguir para uma nova vida em Cristo. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, você está no canal A Hora da Escatologia e esse vídeo vai encabeçar a playlist de Tanatologia. Não deixe de maratoná-la. Que Deus abençoe você de uma forma muito especial. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.